Durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial nesta quarta-feira aqui em Brasília, foi feito um balanço do Plano Brasil Maior. O Conselho foi criado para propor medidas ao desenvolvimento do país e o Plano Brasil Maior busca reduzir os custos de produção, desenvolver as indústrias e incentivar as exportações. No encontro presidido pelo ministro da Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, foi apresentado um balanço do Plano Brasil Maior, lançado há pouco mais de um ano para enfrentar a crise econômica mundial e promover o crescimento do país. O Brasil Maior conta com três blocos, redução de custos, estímulos à produção e estímulos às exportações e defesa comercial. Até agora, 49 das 63 medidas anunciadas para promover o desenvolvimento e a competitividade do Brasil estão em funcionamento. 40 setores de trabalho já tiveram as folhas de pagamento desoneradas, atendendo as 50 mil empresas. A indústria automotiva conta com um novo regime, o Inovar Auto, que vai ter como resultado carros mais econômicos e seguros, além de uma renúncia fiscal de 12 bilhões de reais até 2014. No campo das exportações, o Reintegra, regime que prevê a devolução de impostos pagos pelas empresas que vendem produtos para outros países, teve mais de mil pedidos de restituição, um valor de 470 milhões de reais. A medida está prevista para terminar até o final do ano, mas o governo estuda o pedido de prorrogação feito pelos empresários. O ministro Fernando Pimentel disse que a avaliação no primeiro ano do Brasil Maior é positiva. Ele não é um plano de enfrentamento da crise, é muito mais do que isso. Ele é um plano de desenvolvimento industrial do país, de inovação, de recuperação da competitividade da nossa indústria, mas, evidentemente, também teve um efeito muito positivo nesse enfrentamento da crise internacional. O ministro da Indústria e Comércio Exterior rebateu as críticas internacionais de que o Brasil estaria adotando medidas protecionistas. Pimentel afirmou ainda que a política industrial brasileira é dinâmica e que o governo adotará as ações necessárias. O que é permanente na política industrial no plano Brasil Maior? O foco é em inovação, em adensamento das cadeias produtivas brasileiras, fortalecimento da indústria e defesa comercial legítima, defesa do mercado brasileiro de práticas pedatórias. Isso é permanente. Agora, para atingir essas metas, esses objetivos, aliás, tem metas até quantitativas definidas no plano, no programa Brasil Maior, para atingir essas metas e configurar esses focos, você vai adotando medidas ao longo do tempo.